Fala galerinha, beleza? Eu me chamo Clemerson Ortiz e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou tentar, fui desafiado a fazer uma pipa gigante, é uma pipa gigante e como é tempo de pipa pessoal, está ventando muito para caramba e vamos tentar fazer essa pipa, vamos ver no que vai dar esse vídeo pessoal, acompanha, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal você que não é inscrito e ative o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, beleza? Acompanhe o vídeo, é nóis! Não, choco não tem não, até agora eu não achei choco não! Um bambu, tem que pegar umas varetas mais ou menos, tipo essa aqui, ah tá, vou desligar aqui pessoal, já eu volto com vocês aí, vou tentar quebrar uns bambu aqui. Bom, é isso aí cara, já consegui pegar os bambus aqui cara, os bambus tá tudo aqui ó, os bambus são grandes, vamos tentar fazer pipa mais ou menos de um metro, um metro e meio pessoal, vamos ver no que vai dar esse vídeo aqui cara, não sei se vai dar bom, não sei se a pipa vai subir, tem que ter linha, tem que ter rabiola grande e é isso aí pessoal, acompanha o vídeo, vamos lá, partiu para a casa do menino lá, vamos ver se ele vai fazer, se ele vai me ajudar a fazer essa pipa, beleza? Acompanha! Fala rapaziada, beleza, o negócio é o seguinte, já tô aqui cara, no local onde nós vamos fazer a pipa gigante pessoal, é uma pipa gigante cara, vamos tentar fazer, não sei se vai dar certo, e tá aqui os caras aqui ó, os cabras aqui que eu chamei para me ajudar, será que vai dar certo ou não fazer essa pipa? Ah, vai dar sim, será que dá? Tem que dar Ah, então vai dar certo, ó o cara aqui, esse aqui é o cameraman do Gilson, isso aí, usando máscara, só eu que não tô usando, então pessoal, tá aqui ó, o plástico, eu comprei mais ali, vou emendar com fita crepe, fita branca, aqui tá a fita branca, tá tudo ali, linha, tá tudo aí pessoal, vamos fazer essa pipa aí, tomara que dê certo né? É, tomara Música Fala rapaziada, o negócio é o seguinte né, o seguinte, o seguinte, o seguinte, a pipa já tá pronta, ficou mais torta que não sei o que, tá aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a pipa cara, cara, será que vai voar? A pipa, a pipa mais doida que eu já vi no Brasil cara, deve ter uns 1 metro e meio por aí, isso, não sei cara, vamos ver ó, então é isso aí ó, olha o tamanho da pipa cara, olha o tamanho que a pipa ficou, vamos ver que você vai voar E aí cara, tá aí, vamos fazer a rabiola aqui ó, vamos ajudar você a fazer essa rabiola aí, põe a gravar aí, tá gravando? Tá gravando É, tá gravando aí também Gilson Vlogs, passa lá no canal dele pessoal, bater mil inscritos lá no canal dele Segue lá rapaziada Tá no link, primeiro link da descrição aí ó, Gilson Vlogs Se inscreve lá, deixa um like, dá um monstro lá pra nós lá Tamo quase chegando 700 inscritos e rumo a mil É isso aí, tamo junto Vamos lá uma olhada, caraca, caralho, que vento catarse, dá um vento pra caramba Vamos fazer o treino, vamos fazer rabiola aqui Rabiola meio doido, vamos fazer mais grossa pra poder ver se não, não sei se vai voar ou não Caraca Mostrar a pipa aqui Será que vai aguentar, querido? Eita, pega não aguentar não, ó Ficou certo o tamanho? É, na caixinha Só que quando é mais duas linhas, daí tá perdido a linha Ficou os dedos? Tá cortando o macho Pra não ter o pezinho aqui, ó Como é que cê faz pra, tipo, na hora que cê tá editando teu vídeo lá, cê coloca em casa, tipo, cê erra numa parte lá, cê coloca tua cara grande? Então, tem um efeito no, na aplicativa Melhor que cê coloca na sua cara, talvez? Não Coloca aí, editor Abre a cara, filma, filma, tá filmando? Tá filmando? Tá filmando, Alex Faz dançado É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal, o negócio seguinte, a rabiola pronta Prontíssima Não sei se vai rodar, talvez, pode ser que roda, pode ser que não É isso aí, e o cara sentado ali? Vagabundiano Sim, filhão, bora, bora Like, like, like Like, like, like Ó, meu saco Vê se a pipa Vamos fazer o banner aí Ah, a pipa vai ser Deixa o like Deixa o like Aí cê vai vindo na tarde Aham Vamos fazer lá que vai voar agora Vamos ver se voa Pronto Pronto Vai vindo, vai vindo Olha aí, rebendo Não, olha Editor Ah, feio Música triste Vem cá, vem cá Coloca lá Não dá certo Não dá certo, cara Só tava indo no caminho Não dá certo, porra, caralho 360 Daí derruba a câmera do tripé Eita porra Vai matar todo mundo Vocês já viram Não tente fazer uma pipa de dois metros Porque não vai voar Voar, voa Só que não tem nem Porque aguenta Se você quiser voar uma pipa de dois metros Vou voar Compre um Compre um helicóptero Quase saiu da minha cara Ai, morreu Quebrou o pé Quebrou o dedo, cara A pipa não gostou de ser nada Bom, pessoal É isso aí o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar seu like aí Compartilhar com seus amigos E tamo junto É esse o vídeo Se você quer a parte 2 Deixa aí nos comentários, beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui Valeu Falou